A CIDADE NO BRASIL Foi quando meu pai me disse, filha, você o velha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 tchu, 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 tchu Tchau Tchau Tchau